Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à nossa última aula da sequência sobre termoquímica. E nesta aula de hoje, iremos estudar sobre a energia de ligação, a lei de Hess e suas consequências. Quer saber mais? Então, chegue junto e vamos aprender sobre termoquímica. Energia de ligação Energia de ligação É a medida da entalpia média, ou seja, a variação de entalpia, necessária para romper 1 mol de ligações covalentes, que podem ser ligações simples, ligações duplas ou ligações triplas, que ocorrem entre dois átomos, para obter esses átomos isolados na fase gasosa. Então, vamos ver. Quando ocorre o processo de formação de uma ligação química, este processo é exotérmico, pois ocorre a liberação de energia. Consequentemente, a variação de entalpia é menor do que zero, o que significa dizer que ele é negativo. Exemplo disso. Quando dois átomos de hidrogênio na fase gasosa formam a ligação química, ocorre a liberação de 104,2 kcal por mol de ligação formada. Já no caso inverso, que é o rompimento da ligação química, este é um processo que absorve calor, ou seja, ele é endotérmico, e consequentemente a variação de entalpia é maior do que zero. O ΔH é positivo. Exemplo disso é o inverso do exemplo anterior, na qual uma molécula ou um mol de molécula de gás hidrogênio, quando essa ligação que ocorre entre eles é rompida, é necessário absorver 104,2 kcal por mol. Então, a energia de ligação é a quantidade de energia necessária tanto para formar quanto para romper as ligações químicas entre dois átomos. Então, vejamos, há duas observações importantes. A primeira é que a energia de ligação entre dois átomos determinados é praticamente constante, qualquer que seja a substância da qual façam parte. Exemplo, tem essa ligação entre carbono e hidrogênio, neste caso, que se refere ao metano, e ainda a ligação hidrogênio-carbono que ocorre na molécula de metanol. A quantidade de energia necessária para romper essa ligação carbono-hidrogênio no metano é praticamente a mesma para se romper essa ligação hidrogênio-carbono no metanol. Então, é isso que significa a primeira observação. E a segunda observação é que quanto maior for a energia de ligação, mais fortes serão as forças que unem os dois átomos. Para ter certeza disso, vamos observar nessa tabela, na qual traz a energia de ligação valores em módulo. Em módulo, porque ele pode ser um valor negativo ou pode ser um valor positivo. Se for para rompimento da ligação, é um processo endotérmico, então esses valores todos serão positivos. Mas se for para formação, ocorre liberação de energia. Então, todos esses valores serão negativos. Depende de cada caso. Note que para romper um mol de ligação entre átomos de hidrogênio, são necessários 436 quilojoules de energia. Para romper a ligação entre um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro, um mol dessas ligações, são necessários 431,8 quilojoules de energia. O que comprova que, comparando esses dois valores, que a energia entre dois átomos de hidrogênio para ser rompida deve ser maior. Então, essa ligação hidrogênio-hidrogênio é mais intensa do que a ligação hidrogênio-cloro. Observe ainda nessas ligações que ocorrem somente entre átomos de carbonos, que é a ligação simples, ligação dupla e ligação tripla. Na ligação tripla, para o rompimento dela, são necessários 833,4 quilojoules por mol de ligações. Para romper a ligação dupla, 614,2. E a ligação simples, 346,8 quilojoules por mol de ligação. Então, a ligação tripla é a mais intensa e a mais forte. Mas, professor, e o ΔH da reação? Como é que a gente calcula utilizando somente a energia de ligação? Ótima pergunta! E é da seguinte maneira. A variação de entalpia da reação vai ser igual ao somatório da entalpia ou da variação de entalpia das ligações rompidas no reagente ou nos reagentes. E já vimos que é um processo do tipo endotérmico, quando precisa romper as ligações. mais a somatória da variação de entalpia das ligações formadas nos produtos, que terão valores negativos, porque são processos exotérmicos. Para ficar de mais fácil compreensão, vamos analisar esses exemplos. Exemplo 1. Calcular a variação de entalpia da reação. 2 mols de iodeto de hidrogênio gasoso mais 1 mol de gás cloro, produzindo 2 mols de cloreto de hidrogênio mais 1 mol de gás iodo. Queremos encontrar ou calcular a variação de entalpia. Para isso, foi fornecida energia das ligações de iodo-hidrogênio, cloro-cloro, hidrogênio e iodo-hidrogênio e iodo. Vejamos. O primeiro passo é saber quais são os tipos de ligações que ocorrem entre estes átomos. Se são ligações simples, ligações duplas ou ligações triplas. E observamos que em todas elas ocorre ligação simples. E que ainda, aqui nos reagentes, teremos que será necessário romper 2 mols de ligação hidrogênio e iodo. Então, o somatório da variação de entalpia vai ser 2 vezes. Para romper 1 mol de ligação hidrogênio e iodo, a energia necessária é de 299 kJ. E vai ser um valor positivo, porque trata-se de um processo do tipo endotérmico. Mas, será necessário romper 1 mol de ligação cloro-cloro. Então, vai ser 1 vezes ligação cloro-cloro, 242 kJ. Também positivo, porque é uma reação do tipo endotérmico. Então, a variação, ou o somatório da variação de entalpia, é igual a 2 vezes 299, mais 242. Isso vai ser igual a mais 840 kJ. Para os produtos, o somatório da variação de entalpia vai ser... Vão ser necessários romper 2 mols de ligação hidrogênio-cloro. Então, vai ser 2 vezes. A energia de rompimento da ligação hidrogênio-cloro é 431. Só que essas ligações estão sendo formadas. Então, vai ter um valor negativo. menos 431, mais vai ser formada 1 mol de ligação e o diodo. Então, 1 vezes menos 151, que é a energia de ligação. Então, o somatório dessa variação de entalpia dos produtos vai ser igual a... 2 vezes 431, mais 151, é igual a menos 1.013 kJ. Então, a variação de entalpia da reação vai ser igual ao somatório da variação de entalpia das ligações que foram rompidas nos reagentes, mais o somatório da variação de entalpia das ligações que foram formadas nos produtos. Reação igual a mais 840 kJ, mais o valor dos produtos que são negativos. Então, 1.013 kJ. Então, podemos concluir que a variação de entalpia da reação ela vai ser igual a menos 173 kJ. Certo? Então, este vai ser o valor. Exemplo 2. O de cloroetano é utilizado na produção do cloreto de vinila, que, por sua vez, dá origem ao plástico PVC, que é o policloreto de vinila, matéria-prima para a fabricação de dutos e tubos rígidos para água e esgoto, que são os famosos canos. O 1,2 de cloroetano pode ser obtido pela reação de adição de gás cloro ao eteno, conforme mostra a equação abaixo. A partir das energias de ligação fornecidas na tabela abaixo, calcule ΔH da reação. Então, tem-se a reação de formação do 1,2 de cloroetano e pede para a gente calcular a variação da entalpia. Observe que a reação ocorre em eteno, com gás cloro, na presença de um catalisador, pressão e aquecimento. E aqui embaixo na tabela, tem-se os valores de energia de ligação de hidrogênio-carbono, carbono-carbono, ligação dupla, cloro-cloro, carbono-carbono, ligação simples e carbono-cloro. Então, como é que a gente vai resolver essa questão? Primeiro, vamos encontrar o somatório da variação da entalpia para os reagentes, que são as ligações rompidas dos reagentes. que vai ser igual a... No reagente, vamos contar a quantidade de ligações que tem entre hidrogênio e carbono. Então, tem 1, 2, 3, 4. Então, vão ser 4 mols de energia de ligação de hidrogênio-carbono-carbono, mais, tem-se uma ligação dupla carbono-carbono, Então, vai ser 1 mol de rompimento da energia de ligação carbono-carbono, mais, tem 1 mol de ligação cloro-cloro para ser rompida. Então, vai ser 1 vezes a energia de ligação cloro-cloro. Então, essa variação... Então, o pié dos reagentes vai ser igual a 4 vezes... A energia de ligação de rompimento hidrogênio-carbono é 98,8 kcal. Vai ser um valor positivo, porque as ligações estão sendo rompidas, então precisam absorver energia. Mais, 1 mol de ligação carbono-carbono-carbono dupla. Vai ser mais 146,8, mais, 1 vezes... Para romper o mol de ligação cloro-cloro, são necessários 58 kcal. Logo, o somatório dessa variação na etalpia para os reagentes, que são as ligações que estão sendo rompidas, vai ser igual a mais 600 kcal. No segundo passo, vamos calcular esse somatório da variação de etalpia dos produtos, ou da ligação que estão sendo formadas. Vai ser igual a... Observe que tem ligação cloro-carbono e hidrogênio-carbono. São quantas ligações hidrogênio-carbono? 1, 2, 3, 4 ligações. Então, vai ser 4 vezes a energia de ligação hidrogênio-carbono, mais... Existem 2 ligações carbono-cloro. Então, 2 vezes a energia de ligação carbono-cloro, mais... Tem 1 mol de ligação carbono-carbono. Então, 1 vezes a energia de ligação carbono-carbono. Logo, essa variação de etalpia dos produtos vai ser igual a 4 vezes... A energia hidrogênio-carbono-carbono, energia de ligação, é 98,8. Só que essa ligação está sendo formada, então vai ter valor negativo. Então, 98,8 mais... 2 vezes a energia de carbono-cloro é de 78,2 kilocalorias. Como está sendo formada, vai ter um valor negativo. Mais 1 vezes a energia de carbono-carbono, ligação simples, menos 82,9. Esse somatório... Vai ser igual a... Menos 634,5 kilocalorias. Então, no passo 3, queremos encontrar a variação de etalpia da reação. Vai ser igual ao somatório da variação de etalpia dos reagentes, que calculamos ali em cima, mais o somatório da variação de etalpia dos produtos, que são as ligações que são formadas, que vai ser igual a mais 600 kilocalorias, mais menos 634,5 kilocalorias. Logo, a variação de etalpia da reação vai ser igual a menos 34,5 kilocalorias por mol. Então, este é o valor. Sabendo disso, sabendo como é que se calcula a variação de etalpia utilizando as energias de ligação, vamos, então, conhecer a lei de Hess, a famosa lei de Hess, na qual ela afirma que a variação de etalpia envolvida em uma reação química sob certas condições experimentais depende exclusivamente da etalpia inicial dos reagentes e da etalpia final dos produtos, seja a reação executada em uma única etapa ou em várias etapas sucessivas. De forma resumida, variação da etalpia é igual à etalpia dos produtos menos a etalpia dos reagentes. Isso já vimos desde o início do nosso curso sobre termoquímica. E para ficar de mais fácil entendimento, vamos analisar o seguinte exemplo. Transformação de carbono grafite mais gás oxigênio em dióxido de carbono. Vamos pegar essa transformação primeiro visualizando em um gráfico na qual tem-se a etalpia em função do caminho da reação, na qual a etalpia inicial onde tem-se os reagentes, que é o carbono grafite e o gás oxigênio. Essa reação e transformação do carbono grafite de oxigênio em dióxido de carbono pode ocorrer de duas maneiras. A primeira maneira é direta, na qual o grafite se transforma logo em dióxido de carbono na presença do oxigênio. E esse tem o valor de ΔH. Ou então, pode ocorrer a formação de um estado intermediário, na qual os reagentes vão dar origem ao monóxido de carbono, que vai precisar reagir com meio mol de gás oxigênio e assim formar o dióxido de carbono. Ou seja, tem a reação direta e a reação indireta, na qual envolve dois calores da reação, que é o ΔH₁ e o ΔH₂. Então, veja. O carbono grafite reagindo com o oxigênio pode ir pelo primeiro caminho, na qual tem-se um único ΔH, que é o ΔH da reação, produzindo o dióxido de carbono já no estado final. Ou ainda pode percorrer um caminho alternativo, na qual inicialmente tem-se a variação de entalpia 1, formando o dióxido de carbono, que vai precisar reagir com mais gás oxigênio, para formar o CO₂ final. E, novamente, vai ter um outro ΔH, que é chamado ΔH₂. Então, o que a gente pode concluir? Que a variação de entalpia da reação direta é igual à somatória da entalpia das reações indiretas, na qual ocorre com a formação do estado intermediário. Exemplificando mais ainda, podemos observar que, primeiro, no primeiro caminho, o carbono grafite reage com o gás oxigênio, produzindo dióxido de carbono, e a variação de entalpia é igual a menos 393,51 kJ. Já no segundo caminho, há a formação de um intermediário, que inicialmente é utilizada a variação de entalpia 1, que corresponde a menos 110,53 kJ, e o dióxido de carbono que foi formado, ele vai precisar reagir com mais gás oxigênio para produzir o dióxido de carbono. E, nesse caso, tem uma outra variação de entalpia, que é menos 282,98. Então, para se encontrar a variação de entalpia total da reação, tem-se que ΔH vai ser igual a ΔH1 mais ΔH2, e essa somatória vai ser igual a menos 393,51, ou seja, a mesma variação de entalpia se a reação acontecesse de modo direto. ΔH é igual a ΔH1 mais ΔH2. Se tivesse um terceiro caminho, seria ΔH igual a ΔH1 mais ΔH2 mais ΔH3. se tivesse um quarto mais ΔH4, e assim sucessivamente. Então, as consequências da lei de Heads. Existem três consequências. A primeira é que as equações termoquímicas podem ser somadas como se fossem equações matemáticas. A segunda é que, invertendo a equação termoquímica, devemos trocar o sinal do ΔH. E a terceira consequência é que, multiplicando ou dividindo a equação termoquímica por um número diferente de zero, o valor do ΔH também será multiplicado ou dividido por esse número. Para simplificar, vamos ver isso na prática. Considere um exemplo. Dada a reação de combustão incompleta do carbono, produzindo apenas monóxido de carbono, que é o CO gasoso, calcule a variação de entalpia. Então, tem aqui a equação X, 2 mols de carbono grafite, reagindo com 1 mol de gás oxigênio, produzindo 2 mols de dióxido de carbono. E temos que calcular essa variação de entalpia. Para isso, foi fornecido como os dados a equação 1 e a equação 2. Na equação 1, tem 1 mol de grafite, reagindo com 1 mol de gás oxigênio, produzindo 1 mol de dióxido de carbono. E a variação de entalpia para essa equação é de menos 94,1 quilocalorias. E na equação 2, tem-se 2 mols de monóxido de carbono, reagindo com 1 mol de gás oxigênio, produzindo 2 mols de dióxido de carbono. E a variação de entalpia é de menos 135,4 quilocalorias. Vamos lá, então, para a resolução. Essa reação X, a equação X, não ocorre, digamos que, no nosso cotidiano, porque um carbono não vai até meia reação, ele completa a reação formando o dióxido de carbono. Mas vamos lá, esse não é um importante momento. O importante é encontrarmos o ΔH aplicando essas três consequências da lei de Heads. Primeiro, vamos comparar as equações 1 e 2 com a equação X. Observe que a equação X tem 2 mols de grafite como reagente. E onde é que aparece grafite como reagente nas equações? É aqui na equação 1. Só que o carbono grafite só tem 1 mol na equação 1. E na equação X, que aqui queremos, tem 2 mols. Então, no primeiro passo, nós vamos ter que multiplicar a equação 1 por 2, com a finalidade de se obter 2 mols de grafite. E assim fica, na equação 1, 2 mols de grafite, mais 2 mols de gás oxigênio, produzindo 2 mols de dióxido de carbono. Só que, analisando a terceira consequência da lei de Heads, multiplicamos por 2. Então, vamos multiplicar por 2 também essa variação de entalpia. Então, menos 94,1 vezes 2 é igual a menos 188,2 quilocalorias. Depois, qual é o próximo passo? Vamos analisar os produtos. Observe que o produto na equação X é o monóxido de carbono. e são 2 mols. Analisando as duas equações, abaixo, a gente observa que o monóxido de carbono está na equação 2, como um reagente. E já são os 2 mols necessários. Mas queremos que esse monóxido de carbono seja um produto. Então, utilizando a consequência 2 da lei de Heads, vamos inverter essa equação 2. Então, na etapa 2, vamos inverter a equação 2 por este motivo, que queremos o monóxido de carbono no produto. Ao inverter a reação, a equação termoquímica, o valor do ΔH é trocado. Ou seja, se na equação indireta ele tem um valor negativo, quando a gente inverter, ele vai ter um valor positivo. Até aqui, tudo bem. E terceira e última etapa, nós iremos utilizar a consequência 1 da lei de Heads. Então, vou ficar meio inverso. Vamos somar as equações 1 e 2 para se obter a equação X. Então, sempre que tiver esse tipo de reação, a soma das equações, pode ser 1, 2, 3, 4, 5 reações, não importa, sempre vai ter que formar a reação ou a equação base. Então, vejamos. Está aqui a equação 1, já multiplicada por 2, e a equação 2, já feita a inversão. O que vamos fazer? Vamos somar estas duas reações. O que tiver de igual no reagente e no produto de ambas as reações, elas irão se cancelar. Veja, na equação 2, tem 2 mols de dióxido de carbono e na equação 1, tem 2 mols de dióxido de carbono como produto. Então, cancela estes 2 mols com estes 2 mols. Depois, observe que tem 2 mols de gás oxigênio no reagente e 1 mol de gás oxigênio no produto. Então, cancela 2 mols de hidrogênio com 1 mol de gás oxigênio e aqui ainda resta 1 mol de gás oxigênio. Então, vejamos o que vai sobrar na equação. Sobra os 2 mols de grafita mais 1 mol de gás oxigênio produzindo os 2 mols de monóxido de carbono que foi pedido na equação na questão. E a variação de etalpia? Vamos somar menos 188,2 quilocalorias mais 135,4 quilocalorias e a variação de etalpia vai ser menos 152,8 quilocalorias. Então, veja, é assim que tem as consequências da Lei de Rez. A Lei de Rez afirma que a variação de etalpia depende somente do estado final e do estado inicial ou seja, é uma função de estado. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje que tenham aprendido bastante. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço a todos. Até mais!